E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas aqui pra vocês. E aí, quais questões será que a gente tem hoje? Bom, eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as indicações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí pra poder ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais. Tanto o arroba Radiologando, como também o arroba Igor Júlio Prof. Pois lá, além de muito conteúdo no feed e nos stories, você também pode participar de lives e tirar as suas dúvidas de perto de um comigo. Então, vai lá e já segue pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, como você sabe, sempre trazemos aqui questões pra você praticar e aprender ainda mais. E essas questões, por sua vez, são de mais variados e diversos conteúdos. Tem de posicionamento, tem de legislação, tem de física, tem de proteção radiológica, tem de tomografia contadorizada, ressonância magnética, mamografia, entre tantos outros. Então, ó, é muito importante você aprender aí e pegar todas as dicas, tá bom? Hoje temos aqui algumas questões relacionadas à física. E a primeira questão, ela diz o seguinte, se liga só. Basicamente, com relação a quantidade de dose de radiação que o IOE pode receber em relação ao limite anual, é de letra A, dois milisíverts, letra B, quinze milisíverts, letra C, vinte milisíverts ou letra D, cinquenta milisíverts. Esse tipo de questão costuma cair muito em concurso público e, a depender do enunciado, a depender ali da questão, algumas respostas, elas podem estar até corretas, tá certo? Mas nessa daqui, qual é o limite anual descrito aí em relação ao IOE no qual ele possa receber aí em um limite anual de dose de radiação? Letra A, B, C ou D? Qual resposta aí você acha ou qual resposta você marcaria? Eu vou te dar um tempinho pra você pensar e me dizer qual a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem vinte milisíverts, a sua resposta está correta. Afinal de contas, um IOE, independentemente se ele é da cardiologia, da enfermagem ou não, um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele só pode receber até vinte milisíverts em um período anual, ou seja, de janeiro a dezembro, tá certo? Além disto, ou seja, mais do que isso, geralmente é feito aí uma investigação pra saber o motivo pelo qual ele recebeu uma dose maior, tá bem? E aí eu tenho uma pergunta pra você, qual é o dispositivo que vai fazer essa quantificação dessa dose de radiação? Você sabe? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Eu também quero saber quantas questões vocês acertaram ao final aí do vídeo, tá bom? E eu queria também aqui dar um recadinho pra você e perguntar se você tem dificuldade em relação ao KV, MAMS, pra vocês que vão estagiar, vocês aprenderam isso direitinho? Se não, eu tenho novidade pra vocês. Tá disponível um minicurso completo de KV, MAMS, onde eu vou te ensinar de uma forma mais simples, simplificada e também com dicas pra você não se confundir na hora de você determinar os seus fatores radiográficos. Além disto, esse minicurso conta também com vários bônus. Acesse o site do Radiologando, www.com.br ou então clique aqui no primeiro link da descrição do vídeo pra você conhecer mais sobre este minicurso. Sem contar que ele também tem certificado e é válido em todo o território nacional. Recado dado, vamos então agora para a segunda questão. Bom, sabemos que a radiação, ela pode ser mais penetrante ou menos penetrante a depender aí do tipo da radiação que nós estamos nos referindo. E basicamente pra poder barrar, ou seja, absorver ou atenuar essa radiação, é necessário alguns elementos, alguns materiais específicos. E aí a segunda questão, ela pergunta o seguinte, qual tipo de material mais comum utilizado para a blindagem de radiação do tipo X? Letra A, pedra, letra B, concreto, letra C, ferro ou letra D, chumbo? E aí, essa é fácil, fala pra mim, qual desses materiais aí geralmente é utilizado para a blindagem em relação a radiação do tipo X? Ou seja, pra evitar com que essa radiação, ela possa continuar se propagando. Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual resposta aí que você marcaria? Vou te dar um tempinho pra você pensar melhor. Ora, se você respondeu aí a letra D, onde tem chumbo, a sua resposta está correta. Esse tipo de material é o mais utilizado em relação aí a blindagem, seja de portas, vidros ou até mesmo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E aí, aprendeu mais um pouquinho? Então, vamos agora pra terceira questão. A terceira questão é um assunto teórico que, por sua vez, se aplica constantemente na prática e pouca gente sabe, sabia? Então, a terceira questão, ela diz o seguinte, dentre os princípios básicos de proteção radiológica, qual deles o técnico poderá controlar mais? Letra A, limitação de dose? Letra B, prevenção de acidentes? Letra C, justificativa? Ou letra D, otimização? E aí, qual desses princípios básicos de proteção radiológica ou técnico ou profissional de radiologia, ele pode controlar mais no seu dia a dia, diante dos exames que são realizados? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta aí que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho pra você observar bem e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou a letra D, onde tem otimização, a sua resposta está correta. Ué, professor, mas o que significa a otimização? Me explica aí. Otimizar significa diminuir, reduzir, ou seja, utilizar técnicas mais baixas, mas sem perder a qualidade do teu exame. Isso significa otimizar. É você, ainda assim, realizar um exame que envolve radiação ionizante, mas utilizar o mínimo possível para aquele procedimento, diante de cada exame de raio-x e também diferente para cada paciente. E esta otimização somos nós, profissionais das técnicas radiológicas que realizamos no nosso dia a dia, na alteração do KV, do MA, bem como do MAS. Mas aí eu te pergunto, qual desses vai interferir diretamente na dose de radiação? Eu quero saber aqui a resposta nos comentários, hein? E também quero saber quantas questões vocês acertaram aí dessas três questões. Deixa aqui pra mim que eu quero saber. E se você quiser aprender mais sobre KV, MA e MAS, saber qual o fator controla dose de radiação, por exemplo, e quanto deve ser colocado, vai lá no site do Radiologando que o minicurso tá te esperando com valor promocional e imperdível e por tempo limitado, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, pode deixar aqui nos comentários que eu ou equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Pois o nosso objetivo é fazer com que a radiologia possa se expandir cada vez mais pra todo mundo. Bom, eu encontro que você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho